10 melhores enquadros e flagrantes da PRF aqui do canal Futuristas imprudentes se dando mal Já vai logo deixando seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo E hoje o negócio está daquele jeito Tem perseguição flagrante de tudo que é tipo, é PRF na veia aqui no nosso canal Vamos lá, situação número 1 Olha aí gente, ultrapassando na faixa contínua, mas ultrapassou quem, quem, quem? Uma viatura da PRF, moço, olha aí Moço, não basta ultrapassar, tem que ultrapassar uma viatura ainda, meu amigo Nossa, aí facilitou demais Pensa numa cantada com gosto que o Bent Vídeo agora, viu? Olha aí É isso aí, minha amiga, meu amigo motorista Infração identificada, ultrapassagem em faixa contínua Infração gravíssima, que rende 7 pontos na carteira, multa de quase 1.500 Sabe aquele carro que está vindo no sentido contrário ali, ó? Logo depois que ele ultrapassou Dependendo do rigor dos policiais rodoviais aí Pode aplicar uma forçada de ultrapassagem Que também é uma infração gravíssima, só que a multa já vai para 3.000 reais E suspensão do direito de dirigir, hein? Eita sal! 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 Olha só que beleza, ó Rodovia de pista duplicada A gente tamo tranquilo A gente tamo tranquilo Olha aí, olha Lá vai ele Esperando um examezinho aí, hein? Já pensou? Vai entrar para eles aí uma multinha Não é? Estão cometendo aí a chamada direção perigosa Isso aí que eles estão fazendo equivale a sair empinando moto, dando grau, fazer quebra de asa em carreta. Interação gravíssima, 7 pontos na carteira, multa de quase 3 mil. Apreensão do veículo também, viu? É direção perigosa isso aí, gente. Olha aí, ó. Estamos mostrando para vocês os 10 melhores enquadros e fragrâncias da PRF aqui no nosso canal, hein? Motoristas imprudentes se dando mal. Essa aqui é a parte 2 das melhores. Já deixa logo o seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. E a próxima, se tivesse esperado mais um pouquinho, não tinha entrado salvo. Olha aí, gente. BR-153, Porangatu, Goiás. Olha lá, olha o caminhão fazendo a ultrapassagem na faixa contínua, ó. Olha quem está filmando aqui, olha o capô aí, ó. Eita, já foi lá, fez a ultrapassagem, né? Olha aí. Já deu aquele... Já encostou, passou ali, já mandou parar. E aí o sal vai comer. É isso aí, meu amigo, meu amigo motorista. Infração identificada, ó. Olha o carro vindo no sentido contrário. Olha lá. Forçar a ultrapassagem. Infração gravíssima, 7 pontos na carteira. Multa de quase 3 mil reais e suspensão do direito de dirigir. Essa aí é a penalidade máxima para isso aí, tá, gente? No caso aí, se fosse para esse tipo de infração. Se fosse para amaciar aí, seria somente a ultrapassagem em faixa contínua. Eu quero os mesmos 7 pontos na carteira, sem a suspensão do direito de dirigir e multa de quase 1.500 reais. Mas ali, como o carro teve que sair da pista, né? Já caracteriza a forçada de ultrapassagem. Número 6, apressadão da curva. Olha, olha, olha. Lá vai. Olha aí. Olha lá, ó. Olha o cimenteiro lá, ó. A viatura identificou, fez a ultrapassagem, ligou o giroflex, sinal sonoro e já saiu atrás, ó. Olha aí. Errou. Ai, 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 ai. Pegou, pegou, pegou. Eita, Lele. Que maravilha, hein? Infração identificada, ultrapassagem em faixa contínua, infração gravíssima, 7 pontos na carteira, multa de quase 1.500. Gente, um detalhe aí. Tá vendo que a viatura tá fazendo ultrapassagem na curva? Eles têm livre trânsito e estacionamento, tá? Contando em serviço. Ah, é perigoso estar ultrapassando na curva. Eles estão em perseguição. Então, toda vez que você for entrar na curva, tá aí mais um motivo pra você não entrar na curva com tudo. Porque você pode topar, de repente, com a ambulância ou com a viatura em serviço, certo? Tendo que fazer uma manobra como essa aí. Cabe a nós, motoristas, praticantes da direção defensiva, saber identificar que esse tipo de situação pode acontecer. Então, se você estiver na área de baixa visibilidade, seja em curva ou seja até naquelas subidinhas de faixa, onde tem faixa contínua, reduz a velocidade devido a você poder achar uma situação como essa. Vamos pro próximo. Situação número 7, mais uma de atitude errada na hora errada e no lugar errado. Oh, como é que o errado deu tão certo assim, hein? Olha aí. Flagrante aí do Paulo Manassés. Alô, Paulo! Olha aí. Passou o Siena, jogou o carro pro lado de fora, forçou a ultrapassagem, como vocês podem ver. Aí o Paulo já jogou de lado aqui, né? Pra quem foi que passou aí? Opa! É isso aí! Fração gravíssima, 7 pontos na carteira, forçada de ultrapassagem, multa de quase 3 mil, suspensão do direito de dirigir. Aí o sal come com raiva, viu? Ó, o Paulo já gravou alguns vídeos nessas situações aí. Teve até gente que chegou e foi assim, criticar. Ah, o Paulo tá andando devagar demais e tal, gente. Caminhão carregado, minha amiga, meu amigo motorista. Caminhão carregado. Então não vem falar que, ah, tava devagar, o cara foi fazer de propósito. Não, o Paulo não fez isso de propósito. Ele tá trabalhando. Olha aí, tá vendo? Olha a parada aí agora, ó. Aí. Então como eu falei pra vocês, ele tá trabalhando, caminhão carregado, comportamento é outro, só que tem uns apressadinhos que não dá conta, ó. Olha só. Eu queria que um infeliz desse, sabe? Que faz um negócio desse, pensasse. Se fosse a família dele que tivesse vindo no sentido contrário, né? Vamos tentar buscar um pouquinho de humanidade na cabeça das pessoas, mas apesar de que é difícil, né? Porque de repente a família dele tá ali dentro do carro com ele, ele já não liga, ele vai ligar pra quem tá vindo no sentido contrário. Agora vamos pro top 3 dos melhores enquadros da PRF flagrantes, fazendo motoristas imprudentes se darem mal aqui no nosso canal, hein? Vamos lá. E tem perseguição, não sais. Olha aí, surpresinha na ponte. Olha só. Tá vindo um camaradinha lá, ó, fazendo a ultrapassagem lá na ponte, como vocês podem ver, lá na baixada, ó. Ultrapassando em faixa contínua, né? Linha divisória contínua. Ultrapassagem proibida. Estão cometendo infrações gravíssimas que rendem 7 pontos na carteira. Multa de quase 1.500 reais. Olha aí. Só que quem tava filmando aqui de cima esperando, tinha gente filmando. É, olha aí, ó. Olha só. Aí tem gente que fala assim, ah, mas é um absurdo, porque aquela área ali já não tem potência pra isso e tal e tal de coisa. Mas não tem desculpa, minha gente. Não tem desculpa. É proibido, é proibido. Vai discutir sobre questão de onde tem que ter faixa contínua ou não, por quem cria. Mas enquanto tiver a faixa ali, tem que ser respeitada. Tem um motivo pra tá lá. Ah, os carros hoje tão mais potentes? Tão mais potentes. Só que lembra de uma coisa. Tá mais potente pra você que tá indo, e tá mais potente pra quem tá vindo também. E olha o sal comendo aí, ó. Olha o sal comendo aí. Tá vendo aí, ó. Eita lasqueira. Rapaz, o cara perde até a graça da viagem. E antes da perseguição, vamos aqui pra situação número 9. Olha aí. Tentou fugir da Blitz, mas não deu certo, não. Olha só, gente. Blitz lá na frente da PRF. Olha o motociclista lá, ó. Correu pra acostamento, ó. Só que olha lá, o policial, viu? Já pediu pro caminhão parar. Para um pouquinho, meu amigo, por favor. Já foi, já chamou ele. Já devidamente aconselhado. Botou pra parar. Pediu pra parar. Parei. Bom, vamos lá. A infração que a gente pôde identificar aqui, né? A olhos vistos aqui, foi a de trafegar pelo acostamento. Foi infração identificada. Vai saber por que que ele fez isso, né? Aí o que tiver sido identificado depois ali, vai ser aplicado também. Uma delas foi essa, trafegar pelo acostamento. O restante aí, só com o policial ali na hora da averiguação. Essa aí ardeu. Com direito a bronca e tudo. É. E eles dão uma maceira no cara quando ele faz isso aí, moça. Agora vamos lá. Número 10. Fechando com chave de ouro. O motociclista sendo perseguido pela viatura da PRF na BR-070. Olha aí. Trecho ali entre Águas Lindas de Goiás e Ceilândia, Distrito Federal. Olha aí. Viatura da PRF atrás. O motociclista tava dando uma canseira nos caras. Olha lá. Tentando acertar. Quase que roda a viatura. E tá aí, tá aí. Tá atrás, hein? Vai atrás. Olha lá. Foi trafegando ali um trecho ali pela contramão. Jogou pro canteiro central. Travessou ali, ó. Passou pelo retorno. E o motociclista fazendo zigue-zague. Vai pra um lado, vai pro outro. Olha aí, gente. Aí já tava vendo as infrações ali primeiro. Desobedeceu a ordem de parada. Já era pelo código penal. Depois praticando a direção perigosa. Trafegar pelo acostamento. Trafegar pelo canteiro central. Trafegar pela contramão. Tudo que é jeito ali, viu? Bom, o desfecho foi o seguinte. Ele foi alcançado e acabou limpando o chão ali, né? É. Se é que vocês me entendem. A gente não pode colocar aqui a imagem, né? Devido a regras da nossa plataforma. É isso aí. Mas enfim. Pegou, viu? Pegou e pegou com fé. É isso aí. Esse aqui são os 10 melhores enquadros e flagrantes da PRF. Com motoristas imprudentes se dando mal. É a parte 2, hein? Todos esses vídeos exibidos aqui no nosso canal. E pra você ver mais flagrantes de motoristas imprudentes se dando mal. Quer ver os outros vídeos da série? Tô colocando pra vocês aqui essa playlist. É só clicar, acompanhar e se divertir. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Se você ainda não deixou o seu like, deixe seu like. Deixe o seu comentário. E compartilhe esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Canal Cleiton na BR. E o canal do motorista que vai viajar de carro. Tchau, tchau. Fui.